Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, o pessoal está entrando aqui. Sejam todos bem-vindos. Eu vou chamar aí o professor Márcio, o Murilo também para aparecer. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Lopes. Eu sou responsável pela área de ruminantes da Adseu, na América do Sul. Acho que tem muita gente aí acostumada a me ver aparecer aqui para falar de metionina, né? Principalmente aí durante a pandemia. A gente fez alguns webinars com esse assunto. Mas hoje o assunto é um pouquinho diferente, né? Hoje a gente vai focar um pouco mais na parte de saúde intestinal. Eu pedi isso também que seja um tema aí muito relevante. Falo que eu tenho a oportunidade e felicidade de trabalhar com dois temas aí que estão, dois temas muito quentes aí no meio científico, né? Que é a parte de aminoácido e a parte de saúde intestinal. Bom, hoje o professor Márcio está por aí. A gente vai ter aqui o Murilo. O Murilo, ele é um mestrando formado em... É técnico agrícola, né, Murilo? Eu fui formado no Instituto Federal de Farroupilha, médico veterinário pela Universidade Federal de Pelotas, atualmente mestrando no programa de pós-graduação também na Universidade Federal de Pelotas, com foco aí em nutrição, metabolismo, neonalogia de ruminantes e também colaborador do NUPEC. Então, muito obrigada. O Murilo vai falar pra gente um pouquinho aí sobre os dados do experimento. E prazer também de ter o professor Márcio. Muito obrigada, professor, por ter aceito o convite. Professor Márcio, médico veterinário, mestrado em zootecnia, doutorado em biotecnologia. É professor titular na Clínica de Ruminantes na Faculdade de Veterinário da Universidade Federal de Pelotas. Atua na área de pesquisa científica e inovação tecnológica em bovinhos leiteiros, com ênfase em metabolismo animal. E é um dos coordenadores do grupo NUPEC, né, que tem trabalhado bastante pesquisa em diversas áreas. A gente aí, de um quadro seu, tem a oportunidade de estar desenvolvendo trabalhos aí ao longo, eu acho que nos últimos quatro, cinco anos. A gente fez alguns trabalhos na área de reprodução, em gado de corte, com a metionina. E agora a gente tá focando aí um pouquinho mais em glutirato, nessa parte de saúde intestinal. Sejam bem-vindos. Querem falar alguma coisa? Nós estamos à disposição pra, ao teu comando, a gente iniciar o nosso bate-papo. Fique à vontade, Fernando. Como é que o pessoal tá entrando aqui? Claro, vamos aguardar um pouco, sem problema. Pessoal, vocês podem escrever aí no chat, tá todo mundo tá ouvindo bem, tudo certinho. Então, aqui embaixo também, pessoal, ó, vocês, no final a gente vai ter oportunidades aí de discutir, perguntas, e no chat aqui embaixo, se vocês puderem mandar também durante a palestra, aí a gente já vai organizando aqui as perguntas, pro final a gente ter um bate-papo aí sobre o assunto. Tá bom? Acho que tá tudo dando certo aqui, tá todo mundo ouvindo. Ótimo, ótimo. Então, professor, vamos começar aí, pra gente ter até mais tempo de um bate-papo aí no final. Nós vamos começar com a introdução, uma parte mais técnica aí, o professor Márcio vai falar pra gente, e depois o Murilo entra, falar um pouquinho mais do trabalho em si, tá bom? Eu vou desligar aqui. Está projetando aí. Agora sim. Ok. Tá bom, boa palestra, professor. Muito obrigado. Bom, inicialmente eu quero agradecer ao convite da Adseu, e a oportunidade de estar participando dessa webinar, trazendo essa temática de extrema relevância para a pecuária leiteira, e, portanto, algo que nos motiva, e tem motivado, sobretudo, até mesmo as nossas pesquisas científicas aqui na universidade. Então, muito obrigado, em especial a Fernanda, que lidera e sempre é uma grande apoiadora, junto à Adseu, de estudos e de trabalhos que visem trazer informações sólidas sobre os produtos e sobre de que forma esses produtos podem contribuir para os sistemas de produção. Então, isso é sempre uma grande honra, porque é a forma do pesquisador estar próximo, estar em contato, mesmo que nesse formato remoto que vivemos hoje, nas situações de palestras, que a gente possa estar em contato com o mercado, levando as informações que aqui a gente gera ou compila daquilo que a comunidade científica é capaz de gerar. Bom, o tema já foi divulgado, eu vou contar hoje com a participação, que é sempre muito positiva, do pós-graduando, que um dos pós-graduandos, em especial o Murilo, que conduziu grande parte do trabalho de campo e laboratorial, é sempre importante para a gente, juntos, apresentar essas informações ligadas ao estudo recente que fizemos com a utilização de butirato. Fique muito apontado, como disse a Fernanda, de nos questionar, eu no chat agora não consigo visualizar, mas, se possível, a Fernanda pode interromper, e também eu sou com a disposição, afinal, evidentemente, para conduzirmos, esclarecermos dúvidas e etc. Bom, eu não quero me estender muito, a Fernanda já fez minha apresentação, eu aqui, a única diferença do que a Fernanda disse, que nós estamos num momento de muito frio aqui no Rio Grande do Sul, não só no Rio Grande do Sul, mas a região que faz muito frio, e algumas regiões do estado já nevam, mais para a serra do Rio Grande do Sul, mas é isso, o nosso trabalho é divulgado nas redes sociais, aqui tem algumas destas redes sociais, seja por Instagram, seja por Facebook, e vocês vão encontrar aquilo que a gente tem feito ao longo dos últimos anos, são praticamente 20 anos de trabalho, e a gente procura, através de sites, ou mesmo das mídias sociais, fazer divulgação desse material. Hoje, só ressaltando, somos aí, apesar da pandemia, mais de 60 estudantes de graduação e pós-graduação, mais os professores que coordenam a equipe junto comigo, e estão aqui representando, de alguma forma, esse time todo. Bom, como é que nós vamos trabalhar nesse espaço que temos de tempo, que não pretendemos nos estender demasiadamente, até para deixar mais espaço para as perguntas, mas, como eu dizia para a Fernanda, a gente construiu uma linha de raciocínio, uma costura, como eu costumo dizer aos estudantes, daquilo que são desafios na criação de bezerras. Se sai alguma terneira no meio da conversa, vocês entendam, vocês que não são do Rio Grande do Sul, que é hábito de gaúcho. Ainda que eu já trabalhando há tanto tempo, palestrando fora do Rio Grande do Sul, a gente acaba trazendo a terminologia de bezerra, que é muito mais usual. Mas, de qualquer forma, entendo que eu estarei tratando de bezerras leiteiras. Bom, depois nós vamos falar um pouquinho das enfermidades e, rapidamente, nos conduzirmos ao motivo principal desse encontro, que seria discutirmos, tratarmos, da fisiologia de desenvolvimento ruminal, bem como das questões específicas de como o butirato pode ser uma estratégia de prevenção dessas alterações e até desses desafios que eu vou mencionar para vocês. Depois, o ponto maior do nosso encontro que é apresentar os dados do experimento. Bem, sabidamente, o que nós desejamos é que, ao longo da criação da bezerra, a partir do momento que ela nascer, tenhamos um desenvolvimento saudável, com o mínimo de doença, e eu vou falar algumas vezes com essa lógica, que ela é muito óbvia, mas não é muito fácil de termos isso efetivamente colocado dentro de um sistema de produção. E, quando eu falo isso, eu já entendo, eu estou falando de forma genérica e não me referindo à região específica, ou à propriedade específica, em que tudo funciona muito bem, a princípio, mas daquilo que a gente pode encontrar no mercado, no ambiente onde nós temos os sistemas de produção implantados. Mas que, independente dessas ocorrências que a gente observará, ao nascer uma bezerra já tem seu valor, aqui eu coloco um valor nosso, calculado dos nossos bancos de dados, evidentemente isso vai variar, isso em dólar, vai variar um tanto em função de características locais e até regionais, e mercadológicas, e temporais, portanto, mas esse outro autor menciona algo que ultrapassa praticamente, chega próximo de 1.800 dólares do nascimento dessa bezerra até o momento que ela passa, após a recria, ter a primeira concepção e ingressar no rebanho produtivo do sistema. Então, sobre esse aspecto, também é fundamental dispormos de ferramentas, primeiro compreender, depois de ferramentas nutricionais, no caso do que vamos falar hoje, para beneficiar a vida dessa, tão cara, dessa tão importante participante do nosso sistema de produção. E os desafios são imensos, e são muitos. Esses slides, se a gente desdobrasse, nós faríamos um minicurso, ou até um curso, por que não, alguns desses tópicos, talvez tratados por mim, como clínico que sou, e outros por outros colegas, talvez até alguns de vocês que estão me assistindo aqui, como nutricionistas, especialistas em bem-estar, etc., etc. Porque é a realidade do que vive uma bezerra num sistema de produção. E eu, claro, que não vou me apegar em cada um desses itens, exemplificando pelo tempo que tem, porque não é o objetivo desse encontro, mas que fica a imagem que são muitos os desafios, e eu vou retornar depois abordando um pouco mais alguns específicos desafios desses que eu coloco nesse slide. Que passa, evidentemente, pelo ambiente que eu ofereço, aí a gente coloca um certo e um errado. Na verdade, o certo e o errado vai depender daquilo que eu consigo oferecer para expressar o melhor potencial de saúde da vaca no rebanho, no sistema que eu tiver colocado. Seja lá passando pela criação dessa bezerra, se eu tenho uma condição mais tecnológica de alimentação, ou mesmo de qualidade ambiental, ou mais desafiadora, que também são, como eu costumo brincar com estudantes, essas bezerras não estão em outro planeta, elas estão em algum lugar do nosso Brasil, sendo expostas a desafios variados. É claro que são desvios padrões, não é o que a gente deseja, mas elas estão aí e isso acontece. Bom, em relação às enfermidades, também não vou aqui, ainda que goste de tratar esse tema, não gosto de bezerra doente, eu gosto de tratar do tema, de preferência, para a gente evitar a doença. E quando tivermos a doença, que nós tenhamos uma doença numa condição de tratamento mais eficaz, mais assertivo, para recuperar esse indivíduo a um baixo custo, essa bezerra, esse indivíduo da população, e que ela tenha a vida produtiva eficiente a partir daí, recriada e colocada no sistema de produção. Eu gosto sempre de comentar, eu chamo esse slide de gráfico verde, ele é aplicado, é um conceito genérico de imunidade inata e adquirida, mas que eu fiz questão de trazer, este e um outro slide só, somente dois, para fazer menção do quanto seja relevante na compreensão do problema que eu terei e de como prevenir esse problema. Primeiro, relembrar a todos de que é do sistema imune grande parte daquilo que eu tenho para proteger o indivíduo dessas alterações, dos desafios que eu chamei no outro slide. Iniciando pelas barreiras físicas, ou seja, uma integridade intestinal no caso dessa bezerra recém-nascida, vamos assim pensar inicialmente, dessa pseudo-monogástrica, porque ela não é, ela é monogástrica durante um período, todos nós sabemos, vou falar e relembrar aos colegas na sequência alguns pontos importantes, mas o fato é que a integridade intestinal, a presença de muco, todas essas estruturas íntegras, pouco lesionadas, pouco maltratadas por agressões a partir de patógenos, serão importantes para que a resposta imuninata, aquela representada, aquele processo pró-inflamatório que vem para colaborar com as defesas desta bezerra, no caso, isso poderia se aplicar tranquilamente à vaca, vai conseguir atuar de boa forma, evitando ou diminuindo o problema, e para que também a imunidade adquirida, que vem logo a seguir, possa se dar da melhor forma, também protegendo esse indivíduo, e que isso está, e encerro esse slide, resumindo ao máximo que é possível, muito suscetível aos tipos de patógenos que eu tenho, quando eu falar lá em efeito antibacteriano de ácidos orgânicos como o butirato, por exemplo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso e vai relembrar esse gráfico verde, logo adiante. Questões climáticas, questões que vão, e vocês imaginem, ok, que a temperatura de conforto da bezerra é uma temperatura mais fria do que quente, então hoje nossas bezerras em geral não estão sofrendo muito, desde que a cama, estou falando aqui no Rio Grande do Sul onde estou, desde que essa cama esteja protegida de umidade, por exemplo, da chuva, e do frio, e da variação, porque semana passada nós tínhamos uma temperatura próxima a 27, 28 graus aqui na região, então essas oscilações todas vão impactar na qualidade da operação, da execução desses mecanismos de imunidade inata e adquirida. As nutricionais, sem dúvida, sem dúvida, discutível, nós vamos falar um pouco disso na sequência, mas também as sociais e as condições metabólicas desse indivíduo que ao fundo e a cabo é o reflexo metabolista de tudo isso que eu pude oferecer, uma baixa exposição a patógeno, uma adequada condição climática, ainda que submetida a variações, como já disse, impactando, que isso impacta o mínimo possível a bezerra às nutricionais e às sociais. A bezerra tem uma característica também importante a gente relembrar, que é a janela imunológica, ou seja, os espaços em que aquilo que pode ser adquirido a partir de uma boa colostragem pode já não mais estar protegendo essa bezerra e até que uma imunidade adquirida tome conta ou colabore para a proteção desse indivíduo, nós temos espaços em que agentes infecciosos oportunistas e oportunistas no pior dos sentidos podem trazer danos à saúde da bezerra. Ou seja, isso é uma eterna balança em que os desafios que nós expusermos à bezerra mais a capacidade imune dela, o que nós oferecemos a ela ou ao rebanho vai determinar o quanto de saúde e o quanto de doença nós vamos ter. Eu costumo muito como professor receber perguntas do tipo, como colega, como veterinário que sou, ah, mas vamos dar um exemplo que aconteceu e não foi na nossa conversa, Fernanda, aconteceu hoje sobre um outro contato que tive. Mas e meteorismo? Por que eu estou tendo meteorismo aqui na bezerra? Ou seja, perguntas que aparentemente a gente quer resolver com facilidade, porque a intenção é resolver aquele problema de meteorismo da bezerra, mas que são muito complexos sem uma avaliação destes desafios todos. Ou seja, o quanto eu estou com esses desafios determinando a ocorrência da doença? Porque como fatores predisponentes, eu tenho muitos, mas quais os que determinam em um dado momento? Num dia como hoje aqui no Rio Grande do Sul pode ser o frio, essa questão que eu já dei de exemplo, mas aquela exposição exagerada a um determinado patógeno, porque eu me descuidei um pouco dos cuidados com a cama, com o ambiente que eu oferecia essa bezerra, por exemplo. Então, essa balança vai determinar o quanto eu pesar ela por um lado ou o outro, o quanto eficaz é você. E aí, claro, que nas questões de nutrição, quanto mais eficaz e quanto mais eu dispor de bons aditivos, de boas estratégias que sejam, não ficando só no aditivo, quanto melhor for a minha gestão nutricional, mais condição de saúde eu vou ter e vou oferecer às bezerras. Eu vou tomando mate porque há hábito e também porque vai ajudando aqui no frio que estamos. Bom, vamos lá. Em relação às enfermidades, é claro que no etc aqui talvez estejam um grupo grande de enfermidades importantes que eu não vou mencionar, apenas pegar grandes grupos de enfermidades bastante comuns. As asfixias, seja a crônica ou aguda, é algo importante que tem a ver com as questões obstétricas e o manejo que eu dedico à maternidade da propriedade. As onfalopatias, sejam onfalites, onfaloflepites que determinam ocorrência, como vocês veem aqui, de artrites ou até de poliartrites, situações que podem acometer o rebanho e até mesmo ampliar-se para situações como essa de uma hernia umbilical decorrente, eu menciono porque é o caso dessa imagem, de hernias umbilicais decorrentes de bezerras que tiveram quadros de onfalopatias. Depois, as broncopneumonias e a gravidade que essas... Estou tentando dar play aqui no meu vídeo, vamos ver se consigo. Só por curioso, mas acredito que a maioria do senhor... Não está ainda aqui no meu vídeo, deu uma travadinha. Está bem, era um vídeo de uma bezerra apresentando um quadro de broncopneumonia, que eu não vou adentrar muito hoje por força do tempo que tenho, mas deixar a mensagem de que muitas dessas broncopneumonias estarão acontecendo também decorrentes daquilo que, antes, as broncopneumonias costumam acontecer um pouco adiante do nascimento das bezerras. É claro que, quando eu digo um pouco adiante, não é regra, mas em geral, até pelo que eu pude expor à bezerra aquelas situações de diarreias que, de alguma forma, acabaram dando um abalo na condição de resposta imune e de desenvolvimento da bezerra, que passa pelo assunto que eu vou falar na sequência, de desenvolvimento luminal, capacidade de gestória, capacidade de absorção de nutrientes, etc. Ou seja, elas costumam, muitas delas, virem decorrentes de quadros de diarreia. Nós temos dados nossos aqui, com N importante em várias propriedades do Rio Grande do Sul, demonstrando que, dependendo do que eu ofereço, 30, 40% de condições dessas que eu citei desafiadoras, 30, 40% das bronquimunias podem estar sendo decorrentes desses quadros de diarreia. Agora funcionou o vídeo quando eu dei o OK aqui, mas é um quadro de dificuldade respiratória mais para ilustrar. E depois a diarreia, que eu acho que a gente faz um fecho em tantas enfermidades, destacando ela, porque realmente é muito incidente nos rebanhos leiteiros. A variação dessa incidência, claro que depende muito de cada sistema, mas não é incomum se encontrar a grande parte, se não quase totalidade, das bezerras passando por situações como essa. Sim, é um quadro complexo e multifatorial que se dá por alguns agentes, claro que alguns mais ocorrentes nos sistemas de produção, sejam lá por vírus ou por bactérias, mas que podemos sim, da forma que adiante vou mencionar, tentar conviver um pouco melhor com essas condições no sentido de baixar a incidência, de reduzir a incidência desses transtornos. Essa é uma pergunta que sempre me faço e faço aos meus estudantes, aos produtores que a gente tem possibilidade de conversar, que é o fato de que muitas dessas diarreias bacterianas que nós vamos atacar, elas advêm de quadros virais ou até o inverso, ou seja, no dia a dia da fazenda, isso se confunde muito e é também algo que dificulta não só o diagnóstico como a determinação das estratégias terapêuticas que nós vamos adotar e também profiláticas, mas é uma realidade que a gente encontra. Mas também as diarreias não infecciosas provocadas por outros fatores, principalmente os alimentares, ligados ao manejo da alimentação, que são importantes e que determinam o quadro em si da diarreia, que tem não só em nível intestinal uma série de alterações que vão prejudicar a capacidade digestiva e absortiva dos nutrientes que estão sendo oferecidos a essa bezerra, como também em nível sanguíneo. Se quiserem, mais adiante, me perguntem, a gente aprofunda um pouco mais nesse aspecto, mas eu vou deixar para aprofundar um pouquinho mais nas questões ligadas a desenvolvimento luminal e ao uso de desastres orgânicos. Mas dizer que isso tudo vai estar acontecendo na medida que eu não dispor de ferramentas que minimizem essa problemática. Os sinais clássicos são estes, não vou me deter também, ainda que como clínico, como disse, eu gosto de trabalhar com esses indivíduos, eu não gosto de vê-los dentro, em hipótese alguma, quanto menos melhor, é claro, mas procurei colocar esse slide para mencionar que existem formas tanto em nível de fazenda quanto nós mesmos usamos no experimento que vamos apresentar os dados, uma possibilidade de escorar, de realizar scores desses diferentes tipos de diarreias que sinalizam a gravidade com que o quadro está acontecendo. Mas outros sinais são muito importantes e observados que trazem danos para a vida dessa bezerra, para a condição de resposta imune dela enquanto no período de aleitamento e repercussões no futuro da bezerra da inovilha recriada e depois vaca, que são, nesse caso, os quadros em especial de desidratação, apatia, essa apatia que resulta em inapetência, porque a bezerra vai se alimentar mais, vai procurar menos o alimento se já estiver sendo oferecido o alimento sólido, por exemplo, e mesmo com o fornecimento de leite a estas. Esse slide é só para dizer que existem muitas formas de fazer o diagnóstico e chegarmos não só ao diagnóstico clínico como etiológico do problema e da gravidade desse problema na bezerra. No estudo que nós vamos demonstrar na sequência, a gente fez isso, trabalhou com sinais clínicos, com análise hematológicas, histopatológicas e também de nível de análise moleculares, vocês já vão ver essas informações. Mas é assim que se faz, da mesma forma do tratamento, a gente poderia estender muito, mas existem muitas alternativas terapêuticas, algumas mais ou menos eficazes por conta do que a gente encontra no campo ligado à resistência bacteriana, a gravidade dos quadros, aquilo que cada fazenda oferece no que diz respeito ao tamanho do problema que a gente encontra. E eu só destaquei aqui a questão da terapia de suporte e com isso eu encerro essa parte mais da doença em si, mencionando o quanto isso é importante por conta do que eu acabei de dizer. Não se trata só de um problema local, um problema sistêmico que eu preciso a bezerra bem como um todo, com níveis, por exemplo, de glicose suficientemente oferecidos. Essa é uma imagem de um produto que está para ser lançado aqui por uma startup aqui na nossa universidade que está apoiada no nosso grupo de pesquisa, mas é só para dizer que esses aspectos passam a ser muito importantes e isso vai onerar o custo de terapia e se não for feito a recuperação não se dá da melhor forma. Nós temos aqui anos trabalhando com essa problemática e também não precisaria ter, só ir e observar uma bezerra que é acometida de um quadro de diarreia, o que significa ela não ter uma devida terapia de suporte. Esse caso aqui é um exemplo de uma terapia de suporte administrada via oral. E para a prevenção, para encerrar essa parte de enfermidades, para a gente evoluir no nosso cronograma proposto inicialmente, a prevenção passa, sim, por estratégias que iniciam na vaca, com protocolos vacinais, por exemplo, tudo aquilo que é ligado à colostragem, mas também a protocolos vacinais, aquilo que eu puder prevenir na bezerra. O uso de probióticos e prebióticos, existem muitos estudos, nós mesmos aqui na equipe trabalhamos, olha, há quase duas décadas com estudos com diferentes combinações, enfim, diferentes situações comerciais ou não de probióticos e prebióticos que trazem um benefício, sim, importante, ou podem trazer um benefício importante se bem adotado na prática de criação de bezerras. Os ácidos graxos orgânicos, os ácidos graxos voláticos, os ácidos orgânicos, que vêm há muito tempo já sendo estudados e testados, não só para uso em bezerras, como também em outras espécies monogástricas, como aves, como suínos, então tem uma gama de estudos bem grande, bastante grande, mostrando efeitos positivos, diretos e indiretos, que na sequência eu entro em específico falar nisso, que é um dos tópicos que a gente vai abordar. E eu gosto de encerrar essa parte sempre mencionando que qualquer dessas estratégias que nós iremos adotar sempre é muito importante termos uma equipe capacitada para devidamente conduzir aquela prática que eu decidi colocar na minha fazenda e, no caso, no setor de criação de bezerras. Gosto sempre de citar porque, se isso não estiver sendo bem feito, uma falha muito pequena na temperatura do leite, na forma de administrar, nos controles da qualidade do colostro que eu tenho e outros tantos exemplos que eu poderia dar vão comprometer a eficácia da estratégia, seja lá do aditivo ou do que eu estiver utilizando para evitar e ter saúde do rebanho. Bem, aí sim, no que diz respeito à fisiologia do desenvolvimento luminal, que é um assunto belíssimo de estudar, essa magia desse pseudo-monogás que se transforma em um ruminante eficaz e produtivo em poucas semanas, mas nós vamos fazer uma costura para rapidamente chegar especificamente e trabalharmos um pouco os mecanismos de ácidos orgânicos tais como o butirato. Bom, a diferença é notória, ou seja, nós estamos tratando de um monogástrico e sim de um ruminante que, como já disse lá nos desafios e gosto sempre de ressaltar, vai ter que passar por essa fase desenvolvendo, crescendo, colocando, depositando reservas, com pouca doença ou nada de doença para que chegue na vida ativa num bom custo e, em especial, com capacidade produtiva de expressar a sua genética, a sua carga genética produtiva, seja lá qual for. Isso tudo, como eu disse, tem essa magia dessa transição, a ponto que, relembrando, os colegas, imagino que todos têm conhecimento dessa informação, mas sempre é bom dar uma relembrada no fato de que essas cavidades gástricas, elas têm ao nascimento um volume maior, por isso eu chamei de pseudogástrico, por exemplo, do abomaso, que em três ou oito semanas, nesse período de três a oito semanas, no período de transição, isso já se transforma a ponto em que em doze, dezesseis semanas nós temos um volume, um peso de cavidade e uma atividade ruminal, já se tudo foi muito bem conduzido no aspecto do manejo alimentar aqui, já de amadurecimento ruminal, porque esse desaleitamento vai acontecer ou já aconteceu nessas alturas do campeonato e é fundamental que haja essa maturidade de funcionamento ruminal. Esse desenvolvimento ruminal, que pode ser avaliado pela condição epitelial, pelo cumprimento, até pela largura das papilas ruminais, porque isso está diretamente ligado à capacidade absortiva, de nutrientes e também de digestão, quando nós estivermos pensando em rumen, ela começa desde muito cedo, quando a bezerra nasce, nas primeiras exposições, a cama, a saliva da mãe, da vaca, mesmo que o desmame se dê rapidamente e a partir daí teremos um aleitamento da bezerra, da iteira, isso se dá já quando vai, então, se tendo a exposição a alimentos sólidos e hoje até acompanhava um vídeo um trabalho muito bonito que o professor Marcelo Cessim tem feito em relacionada a bem-estar, com a participação da colega lá da BZ Insta, mencionando, mostrando lá o vídeo de uma bezerra já com dois dias tendo ingestão tendo ingestão espontânea de concentrada, porque foi treinada para isso, quem não assistiu depois acesse lá porque é muito bonito estar no Instagram traduzindo vacas e imagino que no BZ Insta também esteja. O fato é que é exatamente isso, ou seja, essa exposição vai acostumando a bezerra a essa nova condição de alimento e vai nos ajudando ao desenvolvimento luminal, bem como os ácidos gravos voláticos que vão sendo produzidos a partir da ingestão de alimentos concentrados, esse início de vida vão favorecendo diretamente e indiretamente, eu vou falar mais na sequência, o desenvolvimento desse rumen, bem como a microbiota que eu vou oferecendo, que já no início da vida, logo após o parto já há essa exposição, mas que toda a microbiota que vai sendo oferecida no ambiente que essa bezerra está sendo mantida vai favorecer o desenvolvimento luminal. O fato de que nós temos então inicialmente uma dieta que se dirige pela goteira esofágica ao abomaso e desde o colostro nós já estamos estimulando, desde a ingestão do colostro, estimulando o desenvolvimento luminal, em função dos nutrientes presentes desse colostro, mas também de hormônios e fatores de crescimento que aceleram esse processo já desde o nascimento. Resumindo essa questão do desenvolvimento luminal, porque o tempo meu é muito curto, ainda que seja um assunto encantador, como já disse, duas vezes, o desenvolvimento tanto de epitélio quanto de microbiota vai se dar, vai acontecer, em função daquela alimentação que eu oferecer a esses indivíduos, seja líquida, sólida, e a gestão alimentar que eu determinar em que idade eu desmamo, como é que eu faço esse desmame, qual é a transição, a inclusão que eu fiz de sólida e quando fiz, em uma série de aspectos de gestão alimentar, bem como dos suplementos que eu puder adotar, que vão favorecer o desenvolvimento luminal e eu vou falar agora quando iniciar o butirato, já na sequência, um pouco mais sobre isso. E aí, nesse rol de suplementos, eu cito os que eu já mencionei, que são os probióticos, os prebióticos, os extratos vegetais e, é claro, os ácidos orgânicos. Vamos, então, vamos falar do butirato, eu estou olhando o meu tempo aqui, que a Fernanda me controla, mas eu estou no meu tempo, está tranquilo. Agora vamos dar uma acelerada, feita essa costura, vamos entender um pouco antes de entrar no experimento, que é o tópico seguinte, experimento que nós executamos com um produto da Adseu, vocês já vão conhecer, como é que, butirato de forma geral, porque o butirato nós podemos estar falando dele dissociado ou dele associado, de forma geral vamos chamá-lo de butirato para ficar mais fácil a gente aqui está mencionando. E também, como é um assunto bastante encantador pela quantidade de mecanismos interessantes, muito atrelados à fisiologia da bezerra, quem tiver dúvidas, não só hoje, quiser mais material, não só de ser como a gente, aqui tem muito material de bibliografias mais recentes ou nem tão recentes, mas que ilucidam com mais calma esses mecanismos todos que eu vou aqui sintetizar para vocês. Bom, eu disse que voltaria nesse slide, porque para esses desafios as alternativas precisam ser colocadas e eu já falei isso há pouco tempo e butirato é uma delas. Bom, eu vou tirar esse ácido de cadeia curta, esse ácido orgânico, que normalmente num rumen já desenvolvido aparece variando entre 5% a 20% dos ácidos graxos presentes no rumen, em função da dieta que eu ofereço, da condição alimentar que eu estou oferecendo. e desse butirato, 90% de butirato é fonte de energia e, portanto, utilizado para desenvolvimento. Não é uma quantidade imensa de energia se compararmos a um carboidrato, a uma gordura, mas uma energia que fornecida, e ele vem, vocês já vão ver das fontes que naturalmente o butirato pode vir, ele vai favorecer não só desenvolvimento, como aquilo que acontece lá no gráfico verde, que eu brinquei que eu chamaria ele, ou seja, vai favorecer uma orquestração, uma harmonia das respostas imunes necessárias para proteger a bezerra ao ambiente que eu estiver oferecendo. Lembrem, dos patógenos, da questão climática, dos próprios nutrientes, porque até ontem a gente conversava, né, Fernando, às vezes, não muda a empresa, a empresa é idônea, o veterinário, o zootecnista, o agrônomo é eficaz como formulador do plano alimentar, mas muda um ingrediente daquela dieta, pode mudar tudo, né, então, ao longo dessa trajetória, termos possibilidade de dispor de uma fonte energética como o butirato, sim, passa a ser muito importante para as células obterem ATP, inicialmente, células intestinais, bem como o desenvolvimento que aí na sequência eu falo um pouquinho mais. Mas, naturalmente, o butirato pode ser encontrado no leite integral, numa quantidade baixa, mas sim, tanto no leite integral como até na própria, e aí na gordura que compõe esse leite integral, mas uma quantidade que, quando aditivada, né, seja lá aditivada no próprio leite integral ou no substitutivo, no sucedâneo que eu estiver utilizando, eu vou conseguir maximizar os efeitos estes positivos do butirato que eu já falo nos slides seguintes. E também na fermentação guminal e em nível de intestino grosso, fermentação guminal eu acabei de falar, mas em nível de intestino grosso, em especial, há uma produção de butirato normalmente, mas em nível abaixo, eu repito, daquilo que eu consigo ter se eu aditivar, se eu alavancar esses níveis de ácido orgânico a partir de uma suplementação. Bom, algumas coisas são fáceis de enxergar, disso que eu acabei de falar agora, fáceis da gente entender, primeiro porque o rumen está em desenvolvimento crescente, mas ele não está, como eu fiz questão de mencionar, apesar de ser uma coisa óbvia, o cara deve falar, sim, para a gente lembrar que não há um rumen desenvolvido produzindo butirato, e se eu quiser suplementar uma bezerra leiteira, e por que não decorte, depois a Fernanda vai falar, eu posso, com bezerra, eu posso iniciar, aliás, devo iniciar isso antes para conseguir obter esses ditos ganhos que eu venho mencionando e que na sequência eu vou listá-los. E também, portanto, o consumo é baixo, ele é crescente, mas ele é baixo. Não estamos falando de uma bezerra que nasce tomando oito litros de leite, não, ele é crescente. Está bem? Outro aspecto importante, e vejam que, se observaram, todas as minhas falas vêm ancoradas por bibliografia publicadas em ótimas revistas da nossa costumeira leitura científica, de todos que têm esse hábito, hábito por necessidade, muitas vezes, é o nosso caso, como pesquisadores, o fato de que, seja lá oferecendo o butirato não protegido, na dieta líquida, ou mesmo na dieta sólida de um rumo já desenvolvido ou em desenvolvimento em que eu tenha que o proteger. Caso aí, que a Diceu depois a Fernanda vai mostrar, tem as duas possibilidades, as duas alternativas, o não protegido e protegido. Mas seja de uma forma ou de outra, quando eu forneço, por exemplo, esse butirato, butirato de sódio, por exemplo, que vai ter efeito direto em nível de abomasia intestinal, porque é lá que ele vai chegar, ele terá efeito indireto no rumo. E o legal disso, como a gente conversava na primeira ocasião que apresentamos os dados para a Diceu, para os colegas da empresa, que o nosso trabalho, vocês vão ver na sequência, conseguiu demonstrar expressão de genes que realmente indicam que há essas relações indiretas. O inverso é verdadeiro, esse trabalho já dizia isso. Quando eu ofereço protegido esse indieta sólida, esse butirato, e, portanto, eu estou localmente influenciando o desenvolvimento luminal, indiretamente, eu favoreço o desenvolvimento de abomasia intestinal. Ou seja, existem efeitos diretos, aqueles que eu mencionei, da energia, tanto de desenvolvimento, tão importante para o desenvolvimento de qualquer crescimento ou maturação celular que se queira falar, bem como, proliferação celular, ou bem como da energia essa que pode ser utilizada para outras nobres funções, como eu citei a questão do sistema imune. E os efeitos indiretos, que são fantásticos da gente estudar, da gente conversar, passam por desregulação neuroendócrina, aumento de gastrina e colicistocinina, ou colicistocinina, se quiserem, pela gastrina, favorecendo a liberação de ácido gástrico, ácido clorídrico, de suco gástrico, perdão, pela parte da colicicinina, favorecendo contração de vesícula biliar e liberação de algumas enzimas pancreáticas que vão atuar na síntese, daquilo que é mais caro para criar uma bezerra, que é a nutrição, então, são todos os fatores que beneficiam, que trazem um efeito positivo para a bezerra. O aumento desse fator similar a glucagon, GLP2, que é um estimulador de crescimento e também de consumo, quando junto com a GLP1, se vocês forem estudar, vão encontrar, estimulo, porque são produzidos tanto em células intestinais quanto em alguns neurônios e vão favorecer consumo também. Redução de leptina, se vocês lembrarem, a leptina é um bloqueador de apetite e se eu reduzo os níveis desse hormônio, eu favoreço a ingestão de alimento. E nós vamos mostrar, depois do nosso trabalho, para encerrar nosso webinar, um trabalho relativamente recente e que se observou isso, que mesmo depois do desaleitamento, as bezerras ganharam mais peso e comeram mais, provavelmente por esses efeitos que eu estou comentando aqui para vocês, evidentemente. E, por fim, o aumento de IGF-1, que é, sabidamente, e não específico, não é específico de trato intestinal, mas é um fator de crescimento, de proliferação celular importante, um fator realmente bastante importante nesse sentido para variar das células. E eu apenas coloquei aqui com o Murilo o fato de que nós estamos considerando um uso contínuo em baixas doses, sem que em altas doses tenhamos efeitos, ao contrário, deletérios, a esse processo todo que eu estou comentando. Um aspecto importante, por isso nós avaliamos no nosso estudo também questões moleculares, é o fato de nós, do butirato, ser um inibidor de enzimas, algumas enzimas chamadas estonas desacetilases, que favorecem a descompactação da cromatina e, portanto, oferecem uma gama de genes a serem mais expressos e sendo mais expressos, trazerem benefícios decorrentes disso. Vocês vão ver depois quais a gente elegeu para estudar, porque, e claro que elegemos alguns genes mais específicos, mas vocês vão ver isso na sequência. Por fim, indo ao fim desses efeitos tão interessantes do butirato, estudados há décadas, se nós começarmos a revisar já em leitões, em aves e também em bezerros, se encontra estudos lá do início da década de 80, em que se observava um efeito e dali para cá temos, quem quiser revisões sobre isso, já disse que estamos à disposição para repassar vocês, efeitos, muitos efeitos positivos nessa questão desse efeito antibacteriano, dessa ação antibacteriana. Os indiretos, eu diria que são fáceis da gente ver, se eu tenho uma condição de lume intestinal saudável, com multiplicação de bactérias benéficas ao processo da digestão, eu prejudico, eu atrapalho a vida das que trazem dano, das que são patogênicas e que podem trazer dano. Então, isso é um efeito indireto, faz a gente observar. Mas tem sido estudados muitos efeitos diretos do butirato, eu quero destacar alguns, também para a gente ficar com isso em mente. É claro que eu faço um parênteses, não vamos querer uma compreensão como é do uso de um antibiótico que atua especificamente naquela proteína, por exemplo, lá, estou falando de um ionóforo, bom, estou falando de um ionóforo, ele vai atuar inibindo a ATPase, portanto, o gradiente eletroquímico de matriz mitocondrial da bactéria para o seu espaço intermembrana mitocondrial vai ser desfeito e a bactéria não multiplica, morre, entre aspas, a partir daí. É um efeito específico, né? O nosso aqui, ainda que venham sendo estudados alguns efeitos específicos, o primeiro deles que causa um efeito antibacteriano interessante, é os efeitos em pH, né? As bactérias, essas, principalmente as grannegativas, como Salmonella e Escherichia coli, elas têm um pH citoplasmático aí na faixa de, eu não sou microbiologista, né? mas na faixa de 7,5 a 8,5, tá? Para a gente arredondar, né? É um pouquinho quebrado disso, mas é por aí, tá? 7,5 a 8,5. Quando eu uso um ácido orgânico, eu reduzo o pH do lume intestinal, automaticamente eu desfavoreço a multiplicação dessas bactérias, ou seja, há um efeito direto no ambiente e com isso, o efeito positivo do butirato acaba aparecendo mais, né? Especial quando esse pH vai lá para em torno de 6, 6,5, enfim. Outro aspecto, outras questões que vêm sendo estudadas um pouco mais complexas e que, como eu dizia, né? No início da minha fala sobre esse slide, nós não estamos trabalhando numa placa em que eu consigo controlar meio, mesmo que eu adicione o aditivo, o ácido que eu quiser trabalhar, controle meio, nutrição dessas bactérias. Estamos trabalhando na fazenda. Algumas vezes, sim, com problemas de diarreia por um tipo específico de bactérias, mas muitas vezes é com aquilo que eu falei lá atrás. com outros agentes bacterianos ou até virais compondo a problemática, né? E por isso que esses efeitos diretos, às vezes, em estudos realizados a campo não aparecem por conta dessa complexidade dos fatores etiológicos. Mas, continuando, além da questão do pH, se sabe que, sim, o butirato tem um efeito, às vezes, interrompendo a expressão de genes importantes para a multiplicação bacteriana, eu estou falando da multiplicação bacteriana, outras vezes na própria estrutura na própria estrutura da bactéria, outras vezes bloqueando enzimas importantes para a multiplicação bacteriana e, com isso, exercendo esse efeito que eu acabei de mencionar, também importante. Bom, eu trouxe esse slide porque esse slide vem sendo veiculado pela Fernanda e pela empresa de outro conjunto de revisões de Gork e Tial que concordam com o que eu acabei de mencionar, apenas deixando a mensagem, que eu acho que é isso que eu quero deixar para vocês também, que esses efeitos podem, sim, estar ligados a bomazos, depois ao desenvolvimento urbinal, naquelas interações que eu acabei de fazer, mas também em intestino delgado e em intestino grosso, com diferentes ações. Aqui tinha um aspecto interessante, ali, desenvolvimento e maturação de pâncreas, por exemplo. Então, quando a gente vai estudar lá, eu acabei de mencionar que nós temos expressão de peptídeos que favorecem a síntese de proteínas pancreáticas que vão ser importantes na digestão de alimentos. Então, para cada tópico desse, a gente podia vir degradando e aprofundando na fisiologia, mas aí a Fernanda me mata porque eu já estou com o meu tempo quase estourando. Para encerrar, rumo ao fim do meu papo para irmos para o experimento, a importância de sabermos que existem muitos estudos sendo feitos, sendo feitos ao longo de muito tempo, avaliando tanto em substitutivos lácteos como no leite integral, como em relação pelitizada e farelada, o uso de diferentes doses, mas demonstrando efeitos bastante positivos, aí está o outro slide, quando o uso do butirato. E é isso, deu no meu aqui, deu 40 minutos, que é o que eu tinha prometido fazer. Agora, o Murilo vai assumir, eu vou seguir passando os slides e interagindo na medida do necessário, não, mas eu vou entender que tem alguma coisa para complementar. Fica à vontade, Murilo, a gente vai interagindo e eu volto na sequência. Eu vou só silenciar meu som aqui e tirar meu vídeo. Vamos ver se eu consigo. Todos estão me escutando, o professor está me escutando? Sim, normal? Tranquilo. Beleza. Bom, como o professor já me apresentou, meu nome é Murilo, então, e eu vou dar, primeiramente, gostaria de agradecer a Fernanda e a Edceu pela organização da Vinar, para a gente poder conversar um pouco sobre isso e apresentar os dados do nosso estudo, e também ao professor Márcio por me convidar para participar junto nessa palestra. Então, o nosso estudo foi com a utilização do butirato do Admix Ace, que é um butirato para ser fornecido no leite, e o objetivo do estudo foi avaliar a eficácia da administração contínua do butirato em dieta líquida, na prevenção de diarreias e no desenvolvimento do trato gastrointestinal em bezerros neonatos durante o aleitamento. Pode passar, professor. Então, o nosso estudo foi conduzido nas Granjas Quatro Irmãos, que é uma propriedade localizada aqui no sul do Rio Grande do Sul, uma grande propriedade leiteira com em torno de 500 vacas em lactação, e para o estudo a gente utilizou 124 animais da raça holandês. Desses 124 animais, 100 fêmeas e 24 machos. Esses animais, só para entendimento de todos, logo após o nascimento dessas bezerras, elas eram identificadas com a identificação da própria propriedade e também registradas em planilhas do nosso acompanhamento durante o experimento, era realizada a cura do umbigo desses animais e era realizado o fornecimento do colostro o mais rápido possível para esses animais, para todas aquelas questões que o professor já trouxe anteriormente de transmissão de imunidade, enfim, então o mais rápido possível era fornecido esse colostro de um banco de colostro da própria propriedade. Então, como eu havia dito, esse colostro era fornecido o mais rápido possível e em torno de 24 a 48 horas como protocolo do experimento, a gente avaliava a transmissão da imunidade passiva desse fornecido através do colostro, através da avaliação do PPT. Esse PPT, a gente utilizou como ponto de corte o PPT 5,5 gramas por decilitro, então a gente coletava sangue desses animais e avaliava o PPT e quando esse PPT estava acima de 5,5, é um indicativo que o animal foi bem colostrado, ou seja, que a imunidade passiva foi de forma adequada transmitida por esse animal. Então, para ingressar no estudo, só animais que tiveram esse PPT a superior a 5,5. Posteriormente, essa avaliação desses animais conforme o PPT, eles foram divididos então em dois grupos de forma homogênea e também por ordem de nascimento para ter sempre animais, o mesmo número de animais em cada grupo e pelo peso deles para ter uma homogeneidade de peso ao nascimento também em dois grupos, o grupo controle com 62 animais e o grupo butirato também com 62 animais. Então, desses 62 animais, metade deles então receberam o butirato, então foi, esse butirato foi fornecido, foi utilizado o Admix Aze, que ele é de uma forma não protegida e ele foi desenvolvido para ser administrado no leite, então foi administrado na dieta líquida desses animais, este era fornecido, o leite era fornecido 6 litros ao dia, sendo 3 no período da manhã e 3 litros no período da tarde e esse Admix dividido também 2 gramas de manhã e 2 gramas de tarde. Essa mensuração e pesagem foi utilizada numa balança de precisão para ter uma dose adequada e padrão para todos os animais e fornecido de forma individual para cada animal. E o grupo controle por sua vez também recebia a mesma quantidade de leite, 6 litros por dia de manhã e de tarde e foi o aleitamento na propriedade por 90 dias, mas o grupo controle claro, sem a adição do aditivo e os animais todos recebiam água e concentrada à vontade. Bom, então, como eu falei anteriormente, foram 124 animais destes 100 fêmeas. O objetivo das fêmeas no nosso estudo foi para acompanhamento durante o aleitamento parâmetros de ocorrência principalmente de diarreia, de doenças em geral, mas principalmente de diarreia e acompanhamentos zootécnicos, acompanhamentos zootécnicos, no caso, padrões de crescimento e de ganho médio diário de peso destes animais. E nos primeiros 30 dias foi realizado o score de fezes, bem semelhante como o professor apresentou anteriormente na palestra, utilizando o score de 0 a 4. Nesse próximo slide é o mesmo slide que o professor apresentou anteriormente e esse score baseado de 0 a 4 a gente considerou então o 0 e o 1 como fezes normais, fezes pastosas, mas também caracterizado como normais e a partir do score 2, no caso 2, 3 e 4 como fezes anormais ou fezes diarreicas e aliado aos sinais clínicos citados anteriormente do professor, presença de febre, presença de apatia, de desidratação, era diagnosticado então a diarreia. Para posteriormente confecção dos parâmetros de morbidade, mortalidade, letalidade e recidivas dessa diarreia dentro do rebanho. e nesses 90 dias, no caso o acompanhamento foi pelos 90 dias do aleitamento, semanalmente até 30 dias a gente realizou as avaliações zootécnicas então de peso, o peso para a confecção do ganho médio diário, para a determinação do ganho médio diário desses animais, assim como a altura de cerneira, largura de garupa e perímetro torácico. Então foi semanalmente até 30 dias e depois com intervalos de 15 dias até 60 dias e posteriormente no desaleitamento foram realizadas estas avaliações. Falando dos machos, então os 24 machos, a gente dividiu também esses 24 machos selecionados para o estudo, 12 em cada grupo e o objetivo destes era a avaliação da expressão gênica e da morfometria de rumen, duodeno, jejum e hílio. Esses animais então ao passar de 15 ou 30 dias, então metade deles foram com 15 e com 30 dias, foi realizada a eutanásia desses animais, seguindo todas as recomendações do comitê de ética da universidade para a realização desses procedimentos. E o objetivo era avaliar então a expressão gênica de alguns genes principais que eu vou citar no próximo slide, falando de, para mensurar essa maturação e o desenvolvimento do trato gastrointestinal e assim como a avaliação da morfometria através de análises histológicas para determinação real se teve um aumento, uma melhora nessas estruturas baseada no comprimento e no tamanho da epapila, assim como no comprimento e na profundidade de velocidade. Essas amostras então foram coletadas logo após a eutanásia e foram armazenadas em formol e depois em álcool 70 para a avaliação da morfometria e em nitrogênio líquido para a posterior análise de expressão gênica. Então, falando um pouco mais destas análises laboratoriais, a morfometria foi cada amostra de cada animal que a gente coletava tanto do grupo controle quanto do grupo tratamento e nas diferentes idades também, a gente avaliou, a gente realizou 30 medidas de cada amostra. Então, essas medidas através de programas específicos para isso a gente determinava tanto o comprimento como largura de papila, falando isso no rumen, e lá no duodeno e intestino delgado relação de comprimento e profundidade de comprimento de vilosidade e profundidade de cripto. E assim como no duodeno a gente avaliou a expressão gênica no duodeno e aqui um adendo que a gente comparou os animais entre os grupos e também pela presença ou não de diarreia. Esses machos a gente tentou padronizar para ter tanto no grupo controle quanto no tratamento animais com diarreia para ver o comportamento da suplementação do butirato tanto em animais que tinham ou não tinham para a gente ter uma noção se mesmo animais que tenham quadro de diarreia o quanto essa diarreia foi prejudicial para o animal. E os genes selecionados então foi o GLP2 o professor comentou anteriormente que ele tem essa correlação com o melhor desenvolvimento e também falando do GLP1 em relação à ingestão do animal mas ele também tem uma relação a efeitos protetivos e de reparação tecidual. Também a lactase que é um gene que é precursor da enzima lactase que está envolvida na capacidade do animal em digerir a lactose então ela vai estar mais presente quando o animal está ingerindo mais leite ou quando ele ainda não está adaptado ou não está conseguindo de forma adequada ainda consumir uma quantidade significativa de alimento sólido e o IGF-1 que é um marcador importante de crescimento de vários tecidos utilizando um gene normalizador para as análises. Aqui rapidamente as análises estatísticas a gente considerou a diferença estatística um P menor que 005 e tendência entre 005 e 01. Entrando agora nos resultados que é a parte que importa para todos nós nesse primeiro tabelo eu trago os resultados de morbidade de várias doenças dando destaque a diarreia que a gente observou uma redução interessante uma redução importante de mais de 20% assim como as das recidivas. Eu vou pedir o professor passar para o próximo slide que eu apresento em gráficos que fica mais visual. Vou passar para o professor. Então nesse gráfico a gente pode ver que no gráfico a gente tem uma visão maior de quanto que isso reduziu a gente pode ver que a morbidade ou seja quantos animais tiveram a doença dentro do período analisado no caso os 90 dias a gente pode ver que no grupo controle essa ocorrência vamos dizer assim o número de animais que tiveram foi 50% então metade dos animais tiveram a diarreia. Já no grupo butirato que foi suplementado com butirato isso reduziu para 30% e um resultado ainda mais interessante se dá observando as recidivas que a gente pode ver que no grupo controle desses 50% desses metade desses animais que tiveram ainda 60% voltaram a ter novos episódios de diarreia diferente ao que aconteceu no grupo butirato que menos de 30% voltaram a ter novos casos apesar de não ter tido diferença em relação a mortalidade e letalidade esses resultados de ocorrência de forma a gente pode afirmar que ele vai prejudicar o desenvolvimento desse animal e também vai atrasar vamos dizer assim o crescimento dele falando também das relações de análise de fezes anormais que a gente fez nesses primeiros 30 dias de vida a gente pode ver que é um resultado associado também a ocorrência de diarreias que nesses primeiros 30 dias de vida que a gente fez essa avaliação que a gente realizou essa avaliação a gente pode ver que o grupo controle desses 30 dias em torno de em média 8 dias eles ficaram com algum grau de fezes anormais no caso naquele score de pezes que a gente apresentou anteriormente com score de pezes acima de 2 então 27% desse período os animais apresentavam fezes características de diarreia já no grupo butirato isso diminuiu para 4 dias que representa 15% então uma redução bastante interessante muito legal em relação aos dias com fezes anormais que apesar de talvez não ser uma feze anormal que seja característico de uma diarreia patogênica é alguma disfunção que pode não estar sendo absorvendo de forma adequada os nutrientes vai prejudicar o desenvolvimento desse animal aqui entrando já nas análises morfométricas que foram realizadas então nos machos através da coleta de intestino e derrume esse especificamente derrume a gente já chama atenção já brilha os olhos a questão do comprimento de papila que o professor até citou no slide anterior que é uma das principais formas de se observar esse desenvolvimento do rumen no caso a gente pode ver que nos 15 dias ainda não havia um efeito interessante significativo vamos dizer assim mas quando se chega aos 30 dias já dá um salto no comprimento de papila desses animais indicando que o butirato teve um efeito de forma indireta como foi citado porque a gente estava fornecendo no leite a gente sabe que o leite não passa pelo rumen nesses primeiros dias então mesmo o leite chegando lá a nível de abomaso e intestino ele mesmo assim estava tendo um efeito indireto que foi melhorar o desenvolvimento ruminal e esse comprimento de papila de forma óbvia melhorou aumentou a área total de papilas e isso representa que o animal tem uma maior área de absorção de nutrientes naquele rumen tendo significância também nos 30 dias pode passar e da mesma forma aqui no próximo slide falando do duodeno a gente observou no rumen então de forma indireta e no duodeno também de forma direta porque o butirato estava chegando ali e ele forneceu tanto ele estimulou esse desenvolvimento tanto pelo fornecimento de energia direto e também por melhorar em toda a saúde desse órgão então a gente pode ver tanto em comprimento de vilosidade também aos 30 dias que a gente observou essa diferença um destaque para o grupo butirato e da mesma forma na profundidade decrípida isso vai facilitar melhorar aproveitamento desses alimentos esses maiores tamanhos de vilosidade assim como aumenta também a área de absorção dentro do órgão entrando nos próximos resultados falando da expressão gênica aqui o primeiro que a gente traz é a lactase então aqui o gráfico a forma do gráfico está um pouco diferente que a gente separou embaixo no eixo X entre grupo controle e butirato e também animais que tiveram e que não tiveram diarreia e a gente o primeiro gene que a gente avaliou isso a nível de duodeno todas as análises foram feitas em animais com 30 dias de vida com 30 dias o primeiro gene é a lactase o que quer dizer essa lactase então a lactase ela é uma enzima responsável pela degradação da lactose a lactose está presente no leite então o que quer dizer a gente pode observar que teve uma expressão maior de lactase no grupo não suplementado que apresentou diarreia e o que quer dizer isso essa maior expressão quer dizer que o animal ele estava com o órgão imaturo vamos dizer assim com o trato gastrointestinal imaturo segundo esse autor essa maior expressão de lactase ela tem uma correlação com a imaturidade do trato gastrointestinal então o que a gente pode concluir com isso que o butirato ele teve esse efeito que mesmo em animais quando suplementado mesmo em animais que tiveram diarreia essa diarreia não afetou a maturação do trato gastrointestinal entendeu a gente não teve uma diferença entre os grupos saudáveis mas nos animais que tiveram a diarreia essa diarreia foi fraca ou enfim que não prejudicou que não afetou o desenvolvimento desse animal então a gente ter uma diarreia que não vai atrasar o crescimento do animal já é um resultado muito interessante da mesma forma passando no outro gen que a gente avaliou que é o GLP2 que a gente repita o professor trouxe que ele está relacionado com o desenvolvimento do trato correto mas ele também tem segundo autores mais novos um efeito protetivo e de reparação tessidual e da mesma forma que a gente observou na lactase ele também teve uma maior expressão então ele estava mais presente em animais do grupo controle que tiveram diarreia e o que quer dizer isso que esse gene provavelmente ele esteja mais expresso naquele momento porque tem uma lesão maior naquele órgão então ele está ali com um efeito de reparação então a gente observa que lá no grupo butirato essa expressão não foi bem menor foi significativamente menor então quer dizer que naquele local nos animais que estavam suplementados com butirato essa diarreia que teve mesmo que foi tão fraca que não precisou recrutar gente que vão estar relacionados com a resolução dessa lesão tessidual então é essa a explicação dessa forma e também falando do IGF no IGF a gente esperava que se tivesse uma diferença porém alguns autores já trazem que a menor que também observaram uma menor ou não a alteração na expressão desse gene provavelmente porque por como nossas análises foi local no tecido talvez naquele momento que a gente avaliou a expressão não estava sendo importante para o desenvolvimento porém como a gente observou lá nas histológicas que teve realmente um maior crescimento tanto ruminal de papilas ruminais quanto de velocidades a gente pode concluir que talvez essa rota tenha sido diferente da rota do IGF talvez alguma outra rota relacionada a esse processo de desenvolvimento esteja afetando e não diretamente o IGF pelo menos não localmente claro que o IGF pode ter relação ou pode estar sendo mais expressos em outros órgãos que podem estar secretando algumas outras enzimas ou os estimuladores que estejam relacionados ao desenvolvimento mas como a gente avaliou a nível do adenal não foi observado pelo menos no nosso estudo entrando agora em resultados que chamam mais atenção que são mais importantes falando que o produtor dá mais atenção que é mas o animal está ganhando mais peso ou não a gente pode observar que no período de 0 a 29 dias teve esse maior ganho de peso em torno de 46 gramas por dia isso também nos 60 dias em torno relacionando todo o período 39 gramas por dia isso se refletiu lá no dobro do peso aos 60 dias que foi uma avaliação que a gente realizou para ver quantos dos animais suplementados ou não chegaram a 60 dias com o dobro do peso e a gente pode ver que no grupo butirato 25% desses animais dobraram o peso contra no grupo controle apenas 10% então a gente pode ver que pelo menos nesse período inicial o butirato suplementado no leite ele teve um efeito benéfico provavelmente pelaquela redução da ocorrência de diarreias também no GMD desses animais então como conclusão desse estudo pontual a gente tem que a suplementação contínua de butirato na dieta líquida melhorou o desenvolvimento e a maturação ruminal através lá do que a gente observou de tamanho de papila vilosidade e também através daqueles genes específicos reduziu a morbidade e as recidivas de diarreia e além de diminuir os dias com fezes anormais naquele período inicial de 30 dias o que resultou em uma tendência maior de MD nesse período inicial e aí agora só para costurar com outros estudos que tem na literatura se o professor puder passar o próximo slide aqui que esse não foi um estudo não foi realizado por nós esse foi realizado por esse autor e publicado em 2019 que foi com AdMix Precision que é a outro o AdMix fornecido pela empresa Edceu a gente utilizou então o AdMix Easy suplementado no leite e o AdMix Precision ele é um a Fernanda vai falar um pouco mais depois que ele é uma forma protegida utilizada na ração e nesse estudo em específico ele foi utilizado no período de transição vamos dizer assim no período do desmame ele foi começou a ser fornecido em torno de 45 dias de vida esse na ração e a gente pode observar que a suplementação com ele aumentou o consumo de ração desses animais já na semana 7 em torno de 400 gramas 500 na 8 e 800 gramas então os animais que receberam esse butirato na ração consumiram uma quantidade significativamente maior de ração e isso refletiu num maior GMD nesses animais desses animais em torno de 150 gramas por dia então com essa relação a gente pode ver que baseado no nosso estudo que a gente mostrou anteriormente ele teve uma redução de doenças e um GMD melhor nesse primeiro período e baseado nesse outro estudo também com o Admix Precision que é da empresa fornecido posteriormente na ração a partir de 45 dias a gente observa um GMD posterior ao desmame também um GMD superior nesses animais suplementados e agora eu passo novamente para o professor fazer um encerramento e algumas implicações práticas disso dentro do sistema produtivo bom para fazer me ouve hein Murilo tudo tranquilo sim sim estamos ouvindo eu vou encerrar com um slide único acho que agora fica muito fácil é só ajeitar o vídeo que está me cobrindo no slide beleza fica muito fácil da gente fazer essa esse compilado de compreendendo os mecanismos compreendendo o problema e compreendendo os benefícios que essa estratégia de uso de ácido orgânico pode trazer especificamente butirato a gente tem primeiro maior desenvolvimento e maturação do trato gastrointestinal e todos os benefícios decorrentes disso entendo tenho ficado claros ao longo das apresentações outro efeito direto impactante no desenvolvimento e no custo que eu lá no início mencionei de criação da bezerra de recria até chegarmos à vida adulta com menor morbidade recidível de diarreia isso é extremamente importante não preciso me estender mais sobre isso e esse benefício em maior GMD aos 60 dias e a consequência disso evidentemente está atrelada a isso que disse é entender entendermos inferirmos que sim teremos mais rentabilidade no que diz respeito ao período de eleitamento e recria em função do desenvolvimento superior e também do custo inferior com doença e aqui veja bem a gente não não era objetivo do estudo fazer um parênteses mas considerando aquilo que falei lá no início o etc aquele que eu brinco lá nas doenças importantes e em especial as doenças infecciosas decorrentes associadas à diarreia com bronco e pneumonia tenderão a ocorrer também e é sabido que isso acontece em menor incidência e portanto menor impacto negativo ao sistema e é claro que a vaca do futuro será uma vaca que chega mais rapidamente nesse futuro e consegue hoje sabemos muito bem o quanto uma vaca que sofreu menos que passou por um número menor de problemas ao longo da vida de criação e recria será uma vaca com uma melhor eficiência na sua vida produtiva dadas as condições adequadas para mesmo dito isso eu agradeço novamente a oportunidade de termos envolvido esse trabalho que tanto nos motivou e nos entregou resultados para a gente apresentar os senhores e também levar os produtores como de alguma forma consolidando todas essas informações e benefícios que já conhecimos e que eu apresentei inicialmente lá na palestra que depois o Murilo espelhou com os dados do nosso estudo obrigado Fernanda ficamos à disposição para esclarecimento de dúvidas e qualquer outra questão que tenha ficado como eu mencionei envio de artigos enfim que tu tem que entender como importante a partir de agora muito obrigada professor agora eu vou pessoal enquanto vocês espero que tenha bastante perguntas aí vocês vão escrevendo eu vou falar um pouquinho aqui de um outro estudo mais cinco minutinhos no máximo e mostrar um pouco a diferença desses dois produtos quando a gente fala do Admix Easy e do Admix Precision então vou dividir aqui a minha apresentação com vocês um segundo e aí vocês vão escrevendo aí por favor as perguntas pensa aí nas coisas práticas no dia a dia da fazenda o que nós podemos explorar mais aí pensando nessa questão de controle de diarreia saúde intestinal acho que agora foi bom essa discussão do uso de butirapa como o professor Márcio bem falou não é uma coisa nova já tem bastante literatura publicada e uma coisa que nós estamos discutindo mais não só em relação aos bezerros mas também como podemos levar essa suplementação de butirapa pensando nessa questão de saúde intestinal como eu falei é um tema que está sendo muito discutido nessa questão de inflamação pensando que a gente quer que os animais sejam eficiência melhor então a absorção de nutrientes via a maioria da absorção de nutrientes vai acontecer via intestino então quanto mais saudável o intestino melhor a absorção de nutrientes e resultando maior ganho de peso e maior lucratividade dentro das fazendas né esse projeto nós fizemos com um parceiro nosso no Mato Grosso então eles têm um modelo experimental onde usa bezerras mestiças né pra usar os dados como um modelo pra levar pro gado de corte pra parte de recria então mas pensando aqui o sistema de vaca de leite é a criação de bezerras e a gente suplementou também o admit-size do dia 1 a 100 dias né e aqui também foi 4 gramas número menor de animais 40 bezerras 20 em cada tratamento não vou entrar muito mas basicamente foi isso nosso objetivo aqui era ver ganho de peso e alguns controles sanitários e usamos o que era conduzido o manejo que era conduzido na fazenda a única diferença foi a inclusão do admit-size na diluição no leite durante os fornecimentos aí ao longo do dia tá direto aos resultados que a gente viu como os animais eram blocados divididos a partir do nascimento um ia pro controle o outro ia a bezerra né uma ia pro controle a outra ia pro admix easy então no começo do experimento quando a gente foi fechando os animais o número total tinha uma diferença aqui de ganho de peso os animais começaram animais no admit-size tinha um peso menor no início do experimento mas isso a gente corrige com análise uma covariança mas quando a gente examina aqui o ganho de peso final o GMD esses animais no admix ganharam 71 gramas a mais dia e o peso adquirido durante esses 100 dias foi de 7 quilos a mais então a nossa ideia é bom durante o período de aleitamento aí nesse período ganhou esse peso pensando numa desmama mais precoce eu levo isso pro passo como que eu posso refletir isso também no ganho de peso em gado de pote e aí a gente já entra com a diferença de produtos quando a gente começa a falar no admix precision que seria esse butirato protegido pensando já em suplementar um animal mais adulto que já não é tão monogás que já virou um ruminante pra chegar a nível intestinal tá e olhando a parte que eu acho bastante interessante esses são os dados parciais a gente terminou esse experimento tem pouco tempo então tá ainda em análise alguns dados ainda estão em análise estatística mas quando a gente olha esse controle na parte de sanidade nesse experimento a gente não viu diferença em diarreias na incidência de diarreia a repetição também não teve aqui na verdade até aumentou um pouco nesse caso porém quando a gente tá falando aqui bezerras de holandas não tinha tanto desafio como a gente viu nesses outros em fazendas com bezerras mais holandesas agora um que chama bastante atenção nesses dados é aqui os resultados de OPG quando a gente olha aqui na questão da eméria a redução em contaminação então em casos de eméria aqui na amostragem das fezes que foram coletadas no dia 42 a gente vê uma redução muito grande em relação à eméria pode estar ligado um pouco naquele controle que o professor falou de como que o butirato afeta diretamente nesse controle de alguns patógenos até se a gente tiver tempo o Wanderlei tá por aqui trabalha com a gente um especialista em saúde intestinal ele pode fazer alguns comentários mais nesse controle aí na parte de patógenos mas esse é um dado que a gente começou a observar e também levando um pouco para algumas situações de fazenda tanto em gás de corte a gente vê algumas contaminações às vezes de bezerro com eméria esse pode ser também uma estratégia de controle nesse caso tá bom falando dos produtos admix easy easy de fácil diluição fácil ele é facilmente diluído no leite questão de segundos então é o produto que a gente indica misturar no leite integral ou no sucedâneo e vai ser facilmente diluído ele tem uma proteção do cheiro porque o butirato tem aquele cheiro de chulé um ácido e também uma proteção quando a gente fala na mistura com outros produtos por exemplo que for usar no premix ele tem uma estabilidade muito boa e uma mistura também ele tem uma proteção para o cheiro mas isso não impede uma diluição no leite ou em sucedâneo na mistura na água a recomendação nossa é 4 gramas de zerro dia baseado em uma literatura extensa que tem em recomendação em concentração de butirato tá bom já o admix precision precision de precisão a gente quer que ele chegue no intestino então é um butirato protegido então ele é protegido aí com uma camada de gordura saturada ele é uma faz com que passe o rumen né uma concentração passe o rumen vai chegar no intestino depois que passa o pâncreas aqui a lipase vai ser liberada e vai quebrar essa camada de proteção da gordura e ele vai sendo liberado ao longo do intestino né então a gente quer que ele seja realmente preciso para chegar onde a gente quer e seja liberado ao longo do intestino trabalhando todo o trato digestível aí todo o trato intestinal tá então é um produto também que ele não vai ter essa proteção também ajuda na questão do cheiro então não tem problema de cheiro e também tem uma estabilidade muito boa em relação à mistura com outros produtos então o ideal seria trabalhar esse produto nas dietas sólidas então na ração no BMR dependendo da fase do animal tá então hoje a gente trabalha com um programa alimentar de admix nossa linha de admix pelos dados da literatura e não só desse experimento mas vários outros publicados fora já tem hoje no Junior Dairy Science se você procurar tem bastante publicações a gente recomenda hoje trabalhar com admix na primeira fase de aleitamento 30 a 45 dias diminuindo esses desafios que tem melhorando a saúde intestinal diminuindo bastante os casos de diarreia então esse foi um experimento que a gente fez e mostrou esses dados e o que tem sido replicado já em algumas fazendas que já estão trabalhando com esses produtos e o admix easy a gente entraria na ração da casinha então entra com a ração na ração da casinha então à medida que o bezerro vai diminuindo o consumo de leite aumentando o consumo de dietas sólidas ele vai estar consumindo a quantidade de butirato que ele precisa e a gente pelo esse último dado que o Murilo mostrou desse experimento publicado em 2019 que foi feito com o admix precision mostra que se a gente alimentar durante essa fase de transição também da desmama a gente sabe que tem aquele o bezerro chega a sentir bastante essa fase ele vai ajudar também ao consumo de matéria seca e ganhar mais peso e manter o ganho então o ideal seria começar com admix easy primeiro 30, 45 dias depois iniciar a suplementação do butirato na ração da casinha e seguir até um mês mais ou menos pós-desmama e outro caso que eu quero deixar aqui espero que esse assunto a gente vai ter várias oportunidades de voltar para falar é a questão também pensando em vaca e em estresse dele hoje eu já tenho a gente já tem alguns clientes trabalhando com butirato em vaca de transição existe uma literatura bem extensa também falando nessa questão de inflamação intestinal a gente sabe que as vacas no período de transição é o grande desafio tem esse afrouxamento intestinal que a gente fala que a gente quer os tais juntos ou as velocidades intestinais juntas a gente sabe que durante o estresse térmico acontece o afrouxamento intestinal pode entrar mais toxinas mais patógenas as vacas também vai sofrer isso então o que a gente quer é onde nós vocês estão vendo só apontar aqui rapidamente essa frouxura né a gente quer essa tais juntson aqui que seria essa ligação juntinha durante um período de estresse térmico vai acontecer essa ruptura esse afrouxamento dessas junções intestinais e aqui vai acontecer a entrada de patógeno a questão da inflamação e melhor diminuir a eficiência dessa vaca a produção dessa vaca tá então é um produto também que a gente tá começando estudar e explorar mais essa questão da suplementação de putirato pra vacas também principalmente durante o período de transição e estresse térmico e com isso eu agradeço e vamos aí abrir pras perguntas espero que tenha bastante questionamentos aí ou não o pessoal tá tá por aí ainda alguma pergunta gente uma coisa do remoto e da distanciamento as perguntas tem diminuído né cada vez mais no presente cada vez mais vi vários colegas ali vi até o professor Rodrigo aí não sei se ele tá indo ali deve ser o professor que show deixa eu ver se tem alguma pergunta pessoal aqui embaixo tem o questions e answers aqui vocês podem digitar ali ou aqui no chat se quiser falar também clica aí na mãozinha que a gente abre o o microfone tem muitos colegas aqui amigos fique à vontade eu acho que não tem aqui Fernanda pelo menos a gente está estamos nós três em aula da gradação e da pós às vezes é pior que a gente fica no silêncio e não vê ninguém né não está vendo para a parceria tem uma aqui vocês acreditam que este ganho de peso seja por conta dos efeitos antimicrobianos ou opa subiu aqui perdi aqui antimicrobianos ou por conta desse aporte maior de energia eu posso iniciar e o Murilo quem sabe vamos trocando figurinha que o Murilo pode falar na outra a gente vai se somando aqui a pergunta é do colega Leonardo isso olha Leonardo a gente não tem como afirmar que não tem existido um efeito antimicrobiano porque primeiro que a gente não tinha uma metodologia desenhada para detectar esse aspecto então nosso nosso objetivo era outro que foi demonstrado pelo Murilo aquilo que diz respeito a desenvolvimento intestinal a maturação intestinal os aspectos zootécnicos enfim tudo aquilo que foi apresentado então eu não tenho como te afirmar que nós não medimos isso portanto eu não posso te afirmar que tenha tido agora indiretamente por conta dessa gama toda de efeitos que o butirato pode provocar alguns deles a gente procurou cercar estudar e outros não caso desse eu não posso afirmar também que não tem existido algum efeito positivo nesse sentido porque afinal você percebeu bem que você não é coisa gaúcha Leonardo não sei do que estado é mas você deve ter percebido que aquelas bezerras que não receberam butirato se estendiam no tempo de ocorrência do quadro ou seja era um quadro infeccioso que se espichou que se estendeu por quase quatro dias Murilo e portanto é possível que tenha tido sim um efeito desses tantos conhecidos mas de novo metodologicamente pensando no nosso estudo eu não posso te dizer que sim com assertividade Leonardo se eu não respondi tu me pergunta mais embaixo mas eu acredito que indiretamente sim como os próprios efeitos que eu descrevi mencionaram mas é só uma é uma inferência e não uma possibilidade de afirmar aí tem uma só complementando rapidamente aqui não que até pelo que a gente tem em literatura né provavelmente esses efeitos andem casados vamos dizer assim a gente não não direciona não vai dizer que o fornecimento de nutrientes seja o único efeito e o antibiótico a ação antimicrobiana seja o único efeito provavelmente não quantificou esse antimicrobiano esse efeito antimicrobiano mas provavelmente seja de uma forma casada que um vai ajudando o outro e a gente tem um resultado final positivo que foi o que a gente encontrou no estudo nesse presente estudo e a próxima aí tu quer já contê Murilo tá enxergando ali tem uma outra tem uma da Natália aqui desculpa Murilo a classificação das diarreias foi baseada no score e em qual temperatura você sabe quais os patógenos e ainda qual era a idade do início da diarreia assim a gente teve diarreias durante todo o período vamos dizer assim a gente classificava aquele score então scores de fezes acima de 2 a gente classificava como fezes diarreicas às vezes o score 2 dependendo da duração do quadro se fosse um dia a gente classificava foi uma diarreia alimentar ou alguma leve troca de dieta alguma coisa assim e não classificava como diarreia em si e daí apenas quando a temperatura corporal desse animal aliado a alguns outros sinais como inapetência ultrapassasse a temperatura de 39 graus dependendo da temperatura do dia ou 40 graus dependendo da temperatura daquele dia específico e também com relação a presença de falta de apetite desse animal daí a gente classificava como uma diarreia em si a duração das diarreias ela foi em torno de 4 5 dias em média até porque a propriedade ela não tinha um problema tão grande com diarreia até porque a gente pode ver na própria mortalidade foi bem baixa em ambos os grupos não se teve diferença mas mesmo assim essas diarreias que estavam presentes mesmo que fracas em ambos os grupos já prejudicaram como a gente pode ver no ganho de peso desses animais e também pelo tratamento que a gente tinha que utilizar nesses animais que vinham a apresentar esses casos em relação à idade a gente teve uma incidência importante vamos dizer assim nos primeiros dias em ambos os grupos provavelmente por conta desse 2, 3 dias como o tirato começava a ser fornecido logo após o nascimento o efeito dele ainda talvez não estava tão importante nesses primeiros dias então nesses primeiros 15 dias a gente não conseguia observar uma diferença tão importante dentro dos grupos mas quando a gente estendeu por um período maior até 60 dias ou até 90 dias que foi o que a gente acompanhou a gente pode observar que teve um efeito benéfico e como foi mostrado anteriormente nessa redução das diarreias e também na severidade dessas diarreias isso aí nada a responder nada a responder tem uma outra aqui você tem algum trabalho em confinamento Juliano a gente está desenhando um experimento para medir isso você sabe principalmente nessa questão de desmama precoce é um dos nossos focos já tem alguns clientes ali em Mato Grosso usando o AdMix Precision onde a desmama precoce é feita em 4 meses e eu acredito também que seja uma oportunidade interessante para o Crip Fibre lembrando aí o professor Márcio falou um pouquinho quando a gente fala do butirato quando a gente começa a tirar do leite integral tem alguns trabalhos nessa revisão de literatura que o professor falou que existe o efeito do butirato mesmo adicionado no leite integral mas o efeito ainda melhor quando é adicionado em sucedâneo a gente sabe hoje que muitas das fazendas estão utilizando sucedâneo e quando a gente começa a utilizar sucedâneo dependendo da qualidade do sucedâneo muitas vezes essa fonte de gordura vem de uma fonte vegetal e não tem o butirato porque o butirato vem da fonte animal de gordura tá então esse é um ponto interessante e a gente levando isso para o gado de corte você está tirando o bezerro mais cedo da vaca ele também vai ter uma redução de suplementação de butirato então a gente está hoje costurando muita coisa que vai para o corte vem do leite que a gente tem a facilidade maior de medir então acho que levando esse conhecimento que a gente já tem hoje que veio do monogás que a gente está aprendendo em ruminantes porque em monogás que eu vejo que o pessoal da Edceu mata você mata frango aí rapidinho olha o intestino compara se a gente for matar vaca boi e bezerro sempre é uma fortuna e não dá para medir tudo isso então a gente vai costurando todos os conhecimentos de todas as áreas então resumindo eu acredito queremos fazer um experimento estamos pensando ainda como fazer nessa parte não em confinamento pode ser uma alternativa mas eu ainda acredito muito na recria desmama precoce outra pergunta aqui ótima palestra professor Márcio seria interessante avaliar a expressão de genes no rumen da Nathalie Oi Nath tudo bom obrigado pela tua presença Nath sim sem dúvida a gente avaliou fez essa avaliação morfométrica no rumen e fizemos optamos por esses genes de duodeno pelos motivos que a gente elencou mas é a nossa intenção sim fazer a avaliação por conta daquilo que eu mencionei que a bibliografia já dizia desse efeito mesmo mesmo que não direto indireto possa ter no desenvolvimento ruminal como nós trabalhamos com o ISE portanto ele não protegido e administrado nas primeiras fases de vida nós não tivemos essa preocupação inicial mas é nosso interesse sim na medida do tempo até fizemos uma proposta para a Fernanda de ampliar algumas análises metabólicas que vão cercar essas informações que a gente tem em termos de publicação científica sempre interessante ainda que para uso em fazenda isso não mude quase nada ou nada mas para a gente como pesquisador é uma informação que agrega bem como análise de alguns genes luminais também a Nath aqui ainda eu acho que faltou falar sobre os patógenos causadores Murilo na pergunta da Natália naquela lá dos patógenos não a gente na verdade a gente tem até material coletado em forma de fezes armazenados em nitrogênio líquido mas a gente não fez essa avaliação inicial de qual patógeno mas baseado em até um estudo da própria equipe em alguns anos atrás a principal ocorrência era o E.coli nessa propriedade em específico sem cepas importantes de salmonela e também em questões de de imeriose também como eles têm um controle vamos dizer assim com antiparasitários com tutrazoril importante assim sequencial eles não têm tanto problema com questão parasitária a gente não avaliou claro dos nossos a gente tem até material para avaliar mas ainda não foi avaliado mas baseado nesse outro estudo que eu citei possivelmente seja E.coli a principal causa das diarreias nessa propriedade em questão que a gente realizou o experimento que é o que nos parece epidemiologicamente por enquanto é o que nós temos de informação é a epidemiológica concorda também com o que a gente relatou em relação até aqueles efeitos que se mencionou antibacterianos que são mais observados quando grã negativas estão envolvidas no problema da diarreia caso da E.coli tem algum trabalho sobre benefício de butirato sendo oferecido na colostragem eu não vi nada ainda não sei se você Murilo ou o professor achou alguma coisa não e até porque a gente pensando na colostragem também na concentração eu acho aí vamos pensar gordura e tudo é é uma coisa não sei não vou não vou chutar aqui não que não sei no nosso estudo ele não foi oferecido na colostragem mas a partir do primeiro dia após a colostragem já começou a ser oferecido então não sei o quanto uma administração a mais no momento da colostragem ia fazer diferença enfim é mas a gente não tem essa informação isolada só do tem outra ali né é o João obrigada João Carlos parabéns pelo trabalho butirato utilizado em associação ao tratamento de diarreia por exemplo três a cinco dias gera algum efeito ou as vantagens de butirato é somente observar os contínios durante o aleitamento certo total pelo tudo que se lê relacionado ao butirato o nosso trabalho tu viu né João foi o uso contínuo claro não esse efeito até em uma dessas revisões que a gente mencionou aí os autores comentam a respeito que não o uso pontual para associar tratamento não não se tem observado nenhum efeito positivo né por conta até mesmo né da complexidade que envolve um caso clínico que daqui a pouco já tem outros sinais envolvidos e que tu precisa na medida que o caso clínico aconteceu entrar com uma com uma medida terapêutica e aí eu me refiro ao antibiótico para resolver o problema em especial se tu conhece a bactéria que está causando aquela diarreia que seria o ideal no mundo ideal mas não é necessário sim a utilização em pequenas doses por um longo período para que nós tenhamos esses benefícios em prevenção pelo menos em bezevos não tem se observado uso pontual com benefício que justificar se associar uma terapia por exemplo que é o que tu quer perguntar algo até confesso que João Carlos que eu fico como clínico bastante curioso em experimentar quem sabe no futuro a gente possa associar estratégias estratégias terapêuticas mas aí como foi perguntado antes nós vamos conhecer bem a bactéria que está causando aquele problema a necessidade ou não do suporte porque às vezes o problema não está num não efeito do aditivo e sim repito na complexidade do quadro clínico estabelecido então o efeito é preventivo em baixa dose com uso contínuo é até assim o Wande não sei se ele quer fazer algum comentário mas essa questão do controle de bactérias também na questão do citoplasma e tudo ele vai saber explicar isso melhor eu vou até fazer ele deixou um comentário aqui existe dados muito interessantes sobre os baixos níveis de butirato no mínimo intestinal devido à imaturidade da microbiota e do intestino dos animais o uso de butirato exógenos nas fases iniciais de desenvolvimento dos animais vem mostrando resultados muito interessantes desenvolvimento etérico como mostrado no estudo atual parabéns pela palestra e evento muito obrigada Wanderlei se você quiser fazer algum comentário manda aqui uma mensagem que eu te trago para cá mais alguma pergunta pessoal se me permitisse essa questão do efeito antibacteriano é muito interessante como eu disse lá e não pude me estender muito nós teríamos que entender sempre e até em vitro tem alguns estudos demonstrando efeitos interessantes mas de novo com um meio de cultivo controlado com a bactéria com um grau de patogenicidade conhecido e aí esses efeitos sendo observados inclusive com mudança de gradiente eletroquímico portanto de pH do interior da bactéria fazendo a morte dessa bactéria a impossibilidade dela se multiplicar em vitro só que de novo quando você é colocado em nível de fazenda esse efeito eu acho que será demais dada até a associação de diabentes que acabam provocando dano e ocorrendo da diarreia então eu prefiro ficar com todos aqueles efeitos que a gente mencionou e que são muito positivos no uso do butirato na proteção e na prevenção do que falando em bezerras falando em bezerras no mundo da ave dos suínos eu tenho conhecimento da distância então não quero falar mas tratando de bezerra essa é a minha leitura dessa situação e eu vou fazer um comentário aqui gente até pensando partindo para o ponto prático na fazenda comercial o custo do tratamento hoje da utilização de butirato é muito barato comparado com esses ganhos que a gente tem na questão de diarreia saúde desenvolvimento intestinal melhora da eficiência ganho de peso depois quem quiser tiver interesse entra em contato comigo a gente discute um pouco mais mas hoje quem usa fala isso o custo é muito barato é menos que um protocolo de hidratação do bezerra de uma diarreia então quando a gente pensa em todos os ganhos ao longo da vida desse bezerra mais alguma pergunta pessoal? eu quero tempo de discutir todos os resultados até um parênteses foi perguntado por algum colega aqui em relação a publicação a publicação está sendo preparado o artigo para enviar para a revista dada a solidez dos resultados a gente entende que teremos a publicação dentro do normal de uma revista em breve mas já será divulgado já foi inclusive para a SBTE e serão feitas outras divulgações em congressos com parte dos resultados e adiante a FUNAR também pretende publicar em uma revista Magazine provavelmente a nossos parceiros da lei integral fechando parênteses eu queria só ressaltar um aspecto naquilo que se falava lá do benefício que considerando os resultados morfométricos de RUMEN é possível sim que nós tenhamos discutindo esse resultado tivemos um aumento da capacidade absortiva também logo adiante na medida que o RUMEN foi amadurecendo bem como uma capacidade absortiva maior em nível intestinal então isso dá para discutir tranquilamente e isso demonstra espelha justifica esse resultado positivo que a gente demonstrou mais alguma pergunta pessoal Wanderlei eu te puxei aqui mas se você não quiser falar nada não precisa Oi Fernanda tudo bem boa noite a todos os participantes deixa eu só fazer a apresentação Wanderlei é nosso especialista eu ia me apresentar então vai você vai se apresentar melhor eu ia me apresentar porque se entrometer no meio de uma conversa com com os pesquisadores que já estão aí a par e desenvolvendo todo o trabalho mas eu acompanhei pode-se dizer o backstage dessa preparação e fico muito feliz no resultado que nós conquistamos eu sou gerente técnico da TSEU mais relacionado com a área de monogástrico e o butirato ele hoje é uma realidade muito grande na área de monogástricos tanto em aves e suínos e a gente percebe o potencial em ruminantes de uma maneira muito grande demonstrado aqui por esse trabalho que vem sendo desenvolvido pela equipe do NUPEC liderada pelo professor Márcio e bem tudo que foi dito eu concordo em gênero e grau eu acho que essa ação antimicrobiana e uma ação epitelial entérica tanto em reptilização utilização de energia como foi comentado são são os 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 principais mecanismos que vem se vem se estudando né tem tanta coisa pra ver né professor e Murilo que é assim tem tantas cascatas imunes que pode se explorar dentro do intestino que o sistema que o butirato tem essa relação né eu até fiz um comentário no chat ali vocês devem ter percebido né e a gente vem estudando tanto em monogastro que agora em ruminantes tá ficando bem claro isso também que na fase inicial da vida dos animais os níveis de butirato em função do desenvolvimento entérico em função da desenvolvimento da microbiota que ainda estão se desenvolvendo e se modulando né acabam sendo mais baixos e por ser mais baixo a gente percebe a importância de você ter uma fonte exógena de butirato e e isso fica claro em mamífero né porque eu vi vocês comentando umas questões de leite integral de sucedâneo não é minha praia né mas em suíno a gente viu algumas coisas muito interessantes sobre suplementação de fêmeas com butirato aumentando os níveis de butirato no leite que melhoraram a leite cegada sabe umas coisas que que vem né vocês puderem também comentar nesse sentido acho que é super interessante mas acho que tá todo mundo de parabéns aí sobre com o trabalho realizado isso até um questionamento que eu fico aí discutindo com o pessoal de gado de corte né se a gente porque a gente desafia também o gado de corte no início ali da recria de arreias e tudo só que esse bezerro tá mamando na vaca como que nós vamos fazer o butirato chegar então isso pode ser uma coisa que a gente já vê aí nessa parte de falar de passagem que a gente viu já com a metionina que passa mais GG melhora a qualidade do leite talvez seja uma questão também com o butirato esse ponto Vandi muito bom eu queria aproveitar se me permitiu já agradeci parece um comentário óbvio mas eu vou ser óbvio agradecer novamente a vocês a Diceu e aí personalizar personificar melhor a Tio já tinha agradecido e também o Vanderleck como ele bem disse fez parte dessas discussões todas iniciais do que nós iríamos fazer de que caminho tomar considerando tudo isso que ele falou a gente podia ter tomado muitos outros caminhos esse das cascatas inflamatórias seria um caminho que a gente gosta muito porque a gente trabalha bastante com isso também mas ou seja dentro desses caminhos todos a gente conseguiu chegar nesse desenho experimental que aí agora estamos colhendo os frutos aí com a possibilidade de demonstrar os resultados tão benéficos como foi demonstrado então obrigado a ti também viu André bom pessoal se não tem mais perguntas nós vamos encerrando por aqui alguém perguntou ali se vai ficar disponível vai sim a gente vai enviar o link dessa gravação quem tiver mais interesse aí nas publicações nos trabalhos espero logo a gente está publicando esse aqui também e agradecer agradecer mais quase duas horas de conversa aqui muito obrigado a todos que participaram obrigada professor Marcio obrigada Murilo muito obrigado também Murilo porque a gente sabe ali no dia a dia os estudantes que estão ali a gente planeja a gente discute no dia a dia no pega-pega os estudantes que estão ali já passei por isso e eu sei que não acaba só ali no final do experimento em toda a parte de análise tudo escrever mas parabéns pelo seu trabalho e acho que é isso ainda mais em meio a uma pandemia exatamente também agradecer a Fazenda Paternol por essa oportunidade o Eduardo não está aí hoje mas a gente está com o trabalho que vocês estão fazendo com o grupo no PEC envolvendo várias coisas também aí nessa área pessoal muito obrigada boa noite e até a próxima espero que pessoalmente no dia eu gosto de pessoas tchau gente estamos sempre à disposição e o Juliano de Mundo deixou uma mensagem aí depois tu lê ele tem interesse em fazer um trabalho em alguns clientes só para não deixar passar antes de tu desligar Beleza um abraço a todos obrigado tchau gente obrigada boa noite tchau 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 tchau